A nossa batata tem um semana bastante atuivo, vamos começar a chamar com o cruze de demonstração de tráfico na Emeada Clutter School, seguir para ayer uma atividade interativa com os clientes no mês de Favidu durante o programa de semana, e para ayer, nós estamos a clausurar semana em celebração de dia 5 de outubro, com um recorrido, uma salida de Arubus, saindo por três diferentes pontas, desde Orion State e Santa Cruz, junto com um grupo de oito clientes. E para ayer, o cliente, ayer com o Oiden Bus, para ayer, para ayer, nós estamos a fazer o trabalho, depois de fazer o tempo, para ayer, nós estamos a fazer algo regular. E também é uma atividade para ayer, porque a pessoa não tem medo de usar o transporte público, por diferentes motivos. E também, nós vamos ver com o pessoal de Arubus, onde nós vamos ver o que é melhor, 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 o que é melhor , e ajuda e assistência de Chaufern, para que ele seja pendente, mas a reação de pessoas que estão de novo dentro de nós, é para poder admirá-lo, todos são que quer ajuda. Aqui, o que é um mensagem que nós quermos, o povo e comunidade, em primeiro lugar, nós estamos a agradecer para que estamos cooperando conosco, é tão grande para que nós estamos fechando um caminho de lá ao lado, no solto, pensando que nós estamos a cruzar, pois é algo muito bom. nós queremos seguir e continuar e para todos esses telefones que eu pensei que tem uma limitação de vista ainda, nós chegamos até a Fave só que não guarda bem perto de nós nós estamos situados na primavera 233, siga-nos no Facebook, no Instagram nós estamos aqui para conversar com o povo e nós guarda até a hora que a vista vai mais atrás para chegar perto de nós bem perto de nós, para nós darmos um meio auxiliar e, quizás, é garrote de guia que está a passo, Fave não? e... a bem, especialmente dia de Fave para me pedir uma explicação na turma e membro na de Fave com a minha survive, 50 anos não? turcamina com a viaja turcamina com a bairro não? e como também me sou não? e a ver, trove a maneira que vai sentar a bairro e me apontar com a bairro com a bairro e me diz quando tu camina na Holanda na Alemanha na Suécia na América tu camina com a bairro e eu subi e vejo também que bem essa aqui não está nada de experiência nova para mim mas o pé está um pouco difícil para subir e vejo que eu tenho que subir com o passo não alto não? e o trape não está alto como eu estou acostumado para mover o trape assim e eu expliquei também o pé que eu estou acostumado com a mitad viaja turcamina como eu tenho bastante tempo durante o Covid que eu não viajo que eu tenho 3 anos que eu não viajo e que eu não subi nenhum bus que eu não algo diferente como eu não sei que não está outro bus que eu não conheço mas eu estou com a experiência para subir um bus e buscar o caminho de cinta não? eu estou agora quando eu estou cego para o mestre e eu estou para o mestre eu subi várias vezes não? mas eu me tenho base da casa e eu me tenho um hobby que eu não trabalho nem fazer mais mas eu tenho todos os fazer mas eu tenho trabalho mas eu tenho contato tipo mas eu tenho computador assim acompanho de mim com todas as coisas na minha casa e eu me deixo a minha casa não? não? uma baileira de Cux não? um curso na Fave que eu me posso ajudar a minha casa para viver independente e aceita o que Fave ajuda os membros da CUNE minha recomendação é uma maneira que eu expliquei ayer na conferência que está o medo corre que é medo de portar independente busca gente de Fave ajudado vai canarron de caia com bota anda custa bota com risa custa para gente para cruzar caminda e agora o mestre de ajuda não tenha medo aqui na Noruba é o mosto willing para ajudar no cruzar caminda ou visar a botica e banda de direcção mas a hope e ajuda não tenha medo de vira independente de Obrigado.